Então a Ana Paula, Ana Paula, vem cá, ela vai fazer uma breve palestra pra gente. Olá queridas, bom dia, feliz mês das mulheres, né? Feliz mês das mulheres pra vocês, é isso? A gente faz parte de um projeto chamado Sorriso nos Bais, que está juntamente com a vereadora, a nossa querida Letícia Jota, que no qual vai ficar lá algumas palavras também, pra poder explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o assunto, antes de nós começarmos a palestra. Bom dia, bom dia. Então eu e a doutora Ana Paula temos esse projeto que é o Sorriso nos Bais. A gente vai levando, no caso a prevenção, né, pras mães, pras vovós, pras mulheres, pra poder passarem com seus filhotes e pra vocês mesmos, né? E nesse mês das mulheres a gente resolveu vir no postinho pra poder passar. É uma palestra bem rapidinha, vocês vão gostar, ela é alegre, divertida e rápida, né? Que não fica estressante, mas eu quero também deixar uma mensagem pra vocês, né? Por ser o mês das mulheres e a gente está comemorando, né, desde o dia 8 de março, sendo que o nosso dia são todos os dias, né? Nós temos o dia 8 e o mês de março que é pra elevar a nossa autoestima, pra dizer que realmente nós somos poderosas, nós somos empoderadas, nós podemos estar aonde nós quisermos. Nós hoje já temos um espaço grandioso, né, dentro da sociedade. Só que ainda falta muito, né, gente? A gente sabe que o preconceito, né, a discriminação para conosco, ela ainda é muito grande.